Ele tentou usar os quatro portões no Odisseus, mas eu lamento, mas não serviu pra nada, né? Isso aí é, pra quem sabe da história, sabe que o Odisseus viu na cara dele, né? Então galera, vou fazer aquelas invocações de agora, as 40 diárias do Shijima, vamos ver se vai abrir aqueles portões aí pra mim e o Shijima vai aparecer nesses portões, beleza? Então, me desejo de sorte que o primeiro portão se abra e foi. Ótimo, nem há veio. Borboletão, borboletão vale a pena, borboletão é bom. Seis fragmentos, pelo menos agora veio, foi caridoso. E vamos pra última, será que o portão vai se abrir agora? Vamos ver. Cozinha os dedos aí galera, pra ver se a gente já joga com o Shijima, fumo hoje na live. Pelo menos em questão de fragmento, foi top, pelo menos ganhou um chuvino, né? Nas 200 invocações. Show de bola, pelo menos isso, já que não veio o Shijima. Vamos hoje no segundo dia de abertura de portões do Shijima e ver se ele vai abrir algum portão legal ou não pra mim, né? Infelizmente temos uma aqui não temporária, mas enfim. Então vamos lá Shijima, pode vir nesses novos que seria uma delícia. Não temos mais os alto-falantes aqui, porque já tirei essa jossa. Ontem veio o que? Ontem veio o Borboletão, né? Nem lembro. Então vamos de uma aqui, vai ir lá no Virgem. Confia que vai no Virgem esse vácuo, vocês vão ver. Claro que tinha que ir no escudo, né, gente? Fênix negro. Fala sério. Você poderia ser meta se você combasse aí com a Ior, hein? Se ele combasse com a Ior, poderia ser legal, mas não. Então vamos agora para aquelas outras... Segunda rodada. Seria bom se viesse um S ou se viesse um giganto, né? Vamos lá, giganto. Parece aí de classe A. Ah, Virgem Marinho não, cara. Virgem Marinho não quer mais upskill dele. Então vamos para a última de hoje. Ver o que que sucede. Queria o Orfeu e Linus também, né? E não veio giganto. Ué, flopou a segunda rodada, infelizmente. Então vamos lá, abrir hoje o terceiro portão. Nossa, tem uma temporária. Zika, esse negócio de uma temporária é chato para ficar um em um. Então foi lá, primeira. Deu dar certinho. Vamos fechar agora as outras 30. Cruzou os dedos, não tem alto-falante. Eu tirei os alto-falantes, que eu sou cabuloso. Não. Ó, dois frags, está na média. Ah, Milo não, velho. Milo não, meu Milo já está ok, já. Então vamos para as 10 últimas de hoje, né? Veio o Milo, normalmente vem um S por 40. Então não sei a expectativa do próximo S, mas vamos ver, né? Me surpreenda, GT. Ó, pelo menos eu tinha um de ouro, veio dois S, então 7 frags, velho. 7 frags, estou com 39 frags. No terceiro dia que era para eu estar com 36, vou ter mais 3 agora de restituição. Quer dizer, eu não sei, né? Deixa eu ver se alguém me doou aqui. Ó, me doou 1. Então, é menos 1, né? Que eu consegui por evento. Vamos pegar aquela restituição básica. Vou pegar mais dois frags aqui, ó. Então vou ficar com 42 no terceiro dia. Então está ok, está ok, está ok. Então vamos para o quarto dia aqui do Shijima. Espero que ele venha, né? Vamos abrir o seu quarto e último portão. Então como é o último portão, vamos ver se vai vir aí as 40 diárias dele ou não para a gente. Acabou as minhas temporárias, já faz muito tempo. Estou com 652 e foi. Ah, nebulosa não, nebulosa não. Estou com 45 fragmentos dele. Estou pedindo na Legião também, mas vamos lá. Segunda rodada. Ó, pelo menos é o Orfeu. O Orfeu quer upar ele, né? Oito fragmentos. Foi bom, hein? Deu bom, hein? Ó, pelo menos o Zez que está vindo aqui. O Nebulosa gostaria de upar também, né? Assim que vinha as armaduras dele, mas enfim, vamos lá. Agora como já veio dois S, eu acho muito difícil vir um terceiro S nessas invocações. Pô, mas hoje o terceiro dia, o quarto dia está generoso, né? Então vamos para a última rodada. Não veio nenhum giganto, né? Que eu gostaria. É, encerramos aí o quarto dia. Fazer o quê? Abrir os quatro portões. Agora o que me resta amanhã sem os portões para abrir, né? Porque os quatro já foram. O roubado não apareceu aqui para mim. Hoje vamos para o último dia das 40 diárias aqui do Shijima. Reforço que os vídeos anteriores, dos dias anteriores, foram cortes da live. Somente esse mesmo que está sendo gravado normalmente. Por esse motivo também, caso você esteja curtindo a vibe do vídeo, não esqueça de deixar o meu like para o canal, deixando seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar, beleza, galera? Agora nós vamos para as 40 diárias de quarta a domingo que eu faço normalmente. Talvez eu esteja utilizando uma estratégia errada. Talvez eu não devo ter que ficar abrindo o portão e sim procurar um tesouro do céu aqui no nosso céu do Saint Seiya Awakening. E eu estou confiante que hoje vai vir aí o nosso Shijima. Vamos ver se vai vir ele agora. Então temos aqui 652 que eu estou comprando aí as gemas avançadas e diminuindo meus diamantes. Para que amanhã eu rodo de gatinho, tá certo? Caso eu não consiga encontrar o tesouro aqui no céu, amanhã terá as 40 diárias de segunda-feira. Caso eu não pegue, eu vou postar lá no segundo canal, na ICL, dando tiro até pegar ele, beleza? Então vamos lá. Agora vai dar tudo certo. Vamos ver se vai aparecer o Shijima. Embora o drop rate de fragmentos foi até abundante, assim. Vamos ver se vai permanecer agora no quinto dia. O número de S está na média, né? Vamos ver se continuar na média e começa a elogiar aí, ó. Parece aí um fragmento, né? Vamos aqui para a segunda rodada das 10. Até que o Zesk veio também. Só o Kano e o Milo que não me agradou. Ó, quatro fragmentos. Meia, meia, por enquanto. Eu estou pedindo, né, no Alcer da Legião também. Fragmento. E caso ele venha para o fragmento na terça-feira, pelo menos eu já... Como posso dizer? Agora é a última, né? Eu já vou diminuir a quantidade de gemas avançadas para pegar ele por fragmento. Então amanhã vou ter 612. Acho que vou parar de comprar pacote de gemas avançadas para a gente começar amanhã com o gatinho rodando full e sem gastar mais diamante, deixar mais diamante aí para algum evento. Infelizmente não veio, né? Não esqueça de comprar também o seu bilhete aqui, tá? Do PVP Milio. Eu já comprei e fiz as três lutas ontem, né? Talvez hoje à tarde tenha live lá no NCL, porque a roxinha está dando bug aqui. Para quem não sabe, estou em uma outra casa e a internet aqui, a roxinha está dando zica. Eu vou rodar meu caça-tesouro aqui com vocês também. E vamos ver o que vai dar, já que o caça-tesouro só tem que... O evento dura até hoje, né? Então vamos rodar aqui os 10 e vamos ver a minha sorte. Ó, veio bastante vigor aí, ó. 60 por enquanto. Nem um S nessa primeira rodada. Porque eu só estou contando com S, eu nem conto com SS, velho. Ó, veio... Ó, veio um buquê, beleza. Buquê... Não, um buquê. Por enquanto veio um buquê. É, isso mesmo. Vamos para a próxima rodada. Tem uma segunda aqui, ó. Vem quatro gemas avançadas. Ótimo. Uns 10 diamantes. O PONK está ok também. Mas eu comprei esse aqui que eu não gosto. Esse item aqui eu não gosto. Esse aqui nunca falta para mim, que eu não uso, né? Esse aqui é legal. Esse aqui é... É considerado super raro, mas não tem aquela raridade toda. Ó, consegui dois S. Vamos ver a última agora, né? Ó, veio mais diamante. Ó, veio isso daqui que é raro, né? Vigú, cupom de visual. É, veio dois S aí para mim, beleza. E a gente vai agora fechar os nossos quatro portões. E iremos fechar com 71 fragmentos. Então, ok. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Não esquece de deixar aquela moral, né? Com o seu comentário, com o seu like. E se possível, compartilhar com alguém aí. Ó, veja os vídeos do NEM. Se você gostou do vídeo, compartilha ele aí para a galera. Raramente eu estou fazendo vídeo editado aqui de invocações no NEM Play, porque dá muito trabalho. Mas está aí um pouquinho desse trabalho aí com vocês. Espero que o seu drop rate esteja melhor do que o meu. Se você ainda não pegou o Shijima que está dando as 40 diárias, que venha amanhã ou até depois de amanhã e não venha com mais de 300 gemas avançadas. E caso você vá rodar o seu gatinho antes de aparecer o meu, né? O vídeo de amanhã. Tenha boa sorte aí no seu gatinho. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!